Se ela não baixar a bola Se ela não baixar a bola Olá pessoal, Albert disse que não suporta mais Brenda e Matheus Eu já quero pedir pra você que tá assistindo Deixar um joinha que é muito importante Depois que Albert e Adriana Teve uma conversa com Brenda e Matheus no quarto Albert ficou revoltado com Brenda e Matheus Ele disse que está com o saco cheio do casal Albert disse também pra Adriana Que está a ponto de explodir com Brenda Ele disse que não aguenta mais falar sobre isso dentro da casa Matheus e Brenda é o assunto da casa a todo momento Ele disse que Brenda e Matheus não é filho deles E por isso não tem obrigação nenhuma de ficar dando conselho pro casal Ele também disse que não gosta da atitude de Brenda E disse que enquanto ela tiver com essa atitude arrogante De chegar no quarto e sair perguntando o que ela quiser Ele não vai aguentar Albert disse também que a Brenda pode ir para a casa inteira Mas que entrar no quarto dele não Enquanto ele estiver na casa ele não permite isso Ele também falou que o queixo dela está muito pra cima E que ele também sabe colocar o queixo dele até no teto se precisar Além disso Albert disse que só respeita ela porque ela é mulher Albert disse também que Brenda precisa abaixar a bola por ela ser muito arrogante Se ela continuar assim com o queixo pra cima Ela nem precisa olhar mais pra cara dele na casa Albert disse também que já está de saco cheio de ter só um assunto Que é Brenda e Matheus Ele disse que não está mais suportando isso que está no limite Que além dele ninguém da casa está aguentando mais E que se ela tem um problema ela que se resolva com o marido dela E com quem ela quiser Já que eles não tem que resolver problema de Brenda e Matheus É pessoal, pelo jeito eu acredito que esse G2 não vai ficar muito tempo juntos Sempre que pode o Albert sempre está falando de Brenda e Matheus Até mesmo com o grupão que são rivais dos casais A partir de hoje está muito nítido que Albert não suporta Brenda e Matheus Eu acredito que essa amizade entre eles não vai durar muito tempo Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das falas de Albert para Brenda e Matheus Se gostou se inscreva no nosso canal Tchau, tchau